Episódio de hoje, Um Encontro Gelado. Versão Brasileira, Dela Arte Rio. Ela chegou, bem na hora! Nossa, que linda! Olá, Winnie! Entra aí, tá quentinho. Muito obrigada. Então, o que você planejou para o nosso encontro? Dá mais para o que eu não planejei. Primeiro, a gente começa com uma comidinha. Entravo! Seguida por um pouco de dança. Então, a gente termina o encontro com um momento mais calminho. Ai, pica-pau, isso tudo parece maravilhoso. Oh, que cavaleiro! Mas primeiro eu tenho que me arrumar. É! Uhul! Ha-ha! Quê? Não! O que foi isso? É, nada! Vamos comer! Você ouviu isso? É, um hábito nervoso. Estão batendo de novo. Eu comi açúcar demais de manhã. Com certeza tem alguém na porta, pica-pau. Eu tenho certeza de que é só o vento. Por que você está sendo tão... Picolino? Nossa! Você deve estar congelando. Ele é um pinguim. Pinguins amam o frio. Você ficou preso na nevasca? Coitadinho. Aposto que está com fome. Ei! Esse é o meu lugar! Você pega mais um prato, pica-pau? Por favor. Esse era para ser nosso momento sozinhos, não há três. Dá um prato para ele. Como é que é? Cadê a comida? Não seja grosseiro, pica-pau. O picolino é nosso convidado. Pode comer. Ah, esquece a comida. Vamos lá. Vamos dançar, querida. Vamos lá. Fica longe disso! Ah, picolino, você é tão levinho. Com licença. Mas é claro. Posso dançar? É, perdão. Minha vez. Depois de você. Com licença. Por favor, sou eu. Bem melhor. Você! O que acha da gente relaxar perto da lareira? Pinguins gostam de água, né? Só tô tentando ser um bom anfitrião. Mas ele é tão fofinho. Agora, onde a gente tava mesmo? Ah, não. O fogo tá apagando. Ah, é mesmo. Eu vou jogar mais lenha. Mas como você... Não! Você é maldade pura! Aonde o pica-pau foi? Ah, pegar mais lenha pra lareira é muita consideração. Tá ficando muito mais frio agora. Ah, você é um amorzinho. Ah, é um amorzinho. Winnie! Winnie! Me deixa entrar! Winnie! Você ouviu alguma coisa? Ah, picolino, você é o melhor. Ah, picolino, você é o melhor. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. A vingança vem à caneta. Versão brasileira. The Lard Rui. Pica-pau! Vou me esconder. Ah! Abre essa porta pra eu poder apagar suas luzes, pica-pau. Tenta isso. Obrigado. Por essa eu não esperava. Ou esperava. Corta. Terminamos, pessoal. Tá aí, garoto. Cadê minha garrafa de água? Zeka! Querido, eu amo que você faz suas cenas de ação. Meu quiroprata também, pica-pau. Eu estava pensando, o que você acha, se pelo menos uma vez eu ganhasse no final de um episódio? Eu entendo o que você quer dizer, amigo. Mas não sou eu, são os fãs. Eles exigem que o herói bonitão vença. Tá, tá, que seja. Aí, galera, o departamento de publicidade precisa de uma foto de vocês três. Tá bom, sem problema. Vamos lá. Vê se pego meu melhor lado. Assim eu tô enganando. Os dois lados são bons. Digam um xis pra mim. Xis. Valeu mesmo, gente. Bom, vejo vocês amanhã. Esse passarinho precisa provar do próprio remédio. Eu sempre quis ser diretor. Isso vai deixar as coisas interessantes pra aquele cabeça de fósforo animado. Todos pensam que sou louco. Sim, senhor, sou eu, pois não. Muito bem, pica-pau. Prepare-se para estrelar o meu novo cartão. Zicado pelo Zeca. Eu mesmo inventei o título. Se eu sou louco, o que que eu posso fazer? Mas e você? Hum, ei, pra onde foram nossas coisas? Qual é o lance? Oh, será que esse é um episódio de circo? Uh, ufa! Sabe, talvez isso seja só... Um sonho esquisito. E vai ficar mais esquisito. Eu devia ter trazido meus pés de pato. Eita! Você não quer me comer, senhor tubarão. Pica-pau não tem gosto bom. É o que dizem. Tenta correr disso. Só tenho como ir pra cima. Melhor esperar, passar. Aperte o cinto, herói. Vai ficar bem turbulento. O que foi agora? É sério isso? Ufa! Nossa! Uma cobra! Tinha que ser uma cobra! Mas o que é que... Onde é que eu tô? Socorro! Zeca! É hora de virar o jogo! Como você... Você já devia saber, Zeca! Nunca um briga com essa ave aqui! Ei! Ha! Ei, devolta! Solta! Isso é meu! Não, é meu! É meu! Solta! 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 Olha o que você fez! Isso é culpa sua, estrelinha! Como é que eles vão animar o próximo episódio? Quem liga? Nunca mais vou trabalhar com você! Pois eu digo o mesmo, colega! Ei! Ei! Que ideia é? Peraí um segundo! Se você e eu estamos aqui, quem tá desenhando isso? Porta! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje A confusão vem do espaço Versão Brasileira Versão Brasileira Dela Arte Reina Ah! Mais uma bela noite! Mas sabe o que deixaria ela perfeita? Uma pizza borbulhando! Hum! Estrelinha a estrelinha Que eu vejo lá no céu Eu desejo que me conceda Um desejo doce como o mel A entrega de pizza tá bem tecnológica A vovó aterrissa uma nave melhor do que você E ela é cerca de um molho A vovó só tem um molho Precisamente! Para de falar besteira Você é um barbeiro, viu? Não sou menino pilotar Eu não quero interromper, mas Vocês trouxeram minha pizza? Pizza? Nós somos aliens de uma galáxia distante Meu nome é Glorby Norby O terceiro E eu sou o Todd A gente foi enviado numa missão Pra trazer um típico terráqueo Pro nosso planeta para estudo Se importa de ser voluntário Mas vai ter pizza? Não, mas vai ter experimentação E exames E um pouco de dissecação Valeu pela oferta Mas acho que me lembrei Do quanto eu gosto de manter Minha anatomia intacta Quem sabe outro dia Pare em potenciar os pés E me encerrar Droga! Opa! Talvez eu devesse ter gritado Madeira! Caramba! Caramba! Que delícia! O velho truque da pizza holográfica Ah, veneno! Me pegaram! Como é que alguém pode se envenenar com holograma? Sinto cheiro de trapaça Eu também Ah, mas que droga! O que será que os outros botões fazem? Eu vou sair Mas vocês podem ficar frios e relaxar Esse terráqueo vai aprender Que duas cabeças Pesam melhor que uma Mesmo que uma delas seja idiota Eu ouvi isso, sabia? Temos o mesmo corpo Não me lembre disso Peperone Epa! Nossa! Toda criança ia querer um desse de Natal Aí está! Iniciar captura Isso vai ser divertido Epa! Iuhu! Estou bem aqui, homem de lata Olha o que você fez Quebramos a quarta parede Foi um acidente Temos seguro Eu espero mesmo Foi mal aí, pessoal Onde é que a gente estava? Ah, é! Vai lá, seu balde de ferrugem Me mostra o que você tem Mostra o que você tem Por aqui, seu troco de parafusos Por aqui, seu troco de parafusos Ah, não! Chega de alimbonzinho Peguei ele É o melhor que podem fazer Se quiserem eu posso pintar um alvo em mim Ufa! Ufa! Privacidade, por favor Ah, desculpa Desculpe, por favor Ai, espera aí um minuto Cadê ele? E aí, parceiros? Aqui! Olha pra cima! É sério? É o melhor que ele pode fazer? Droga, droga, droga! É, espero que tenham guardado a nota desse treco Nós nos rendemos E se eu pegar vocês na minha vizinhança de novo Vou bicar tantos buracos Que vão parecer mangueiras de jardim Vamos dar um fora daqui Finalmente eu concordo com você Esse terráculo é um lunático Lunático? Vou tomar isso como um elogio Alô? Quero pedir uma pizza pra entrega, por favor Pensando bem Eu vou buscar Não vão embora Eu volto já com outro desenho Episódio de hoje Cuidado com o Cupido Versão brasileira Dela Arte Rio Ah, pinói Zeca, achei que a gente ia fazer alguma coisa especial hoje Nós vamos! Acertei! Verônica É o melhor dia dos namorados de todos As suas ordens Verônica Onde você esteve a minha vida toda? Ah, Zeca! Bom dia, Wendy Posso nadar com você? Sabe o que é, Leon? Se de manhã é a minha hora É, eu pensei que no dia dos namorados Toda hora fosse nossa hora Ah! Pode deixar comigo Leôncio, você é tão macio e maçudo Vou lá! A Winnie vai adorar! Opa! Oh, amorzinho! Olha, eu fiz o seu preferido Winnie, você é tudo de bom Pica-Pau, eu andei pensando Você não acha que está na hora do nosso namoro virar... Compromisso? Compromisso? Eu acerto Mas, mas, mas... Acabei de me lembrar Me esqueci de pagar os impostos Mas desenho animado não paga imposto Já sabe o que fazer Vai ser mole Compromisso? Eu não quero saber nada de compromisso Sou um agente independente, um solteirão Eu sou o livre Livre como, bom, um passarinho Epa, que ideia boba é essa? Fica quietinho aí, rapaz Só vai levar um segundo Pau! Eu, hein? Por que que você está fugindo do amor? Eu sou alérgico a isso! É, vou ter que mudar de tática Oh! Epa! Conheça o meu outro amigo Sujeitinho insistente, não é? Isso vai explodir! Yuhu! Errou de novo! Ai, não Eu não queria ter que apelar Ai, um dia ele vai me agradecer Ô, sucupido Eu vou facilitar pra você Você não acertaria Tecnologia de ponta Sensor de calor Eu tô me escondendo do míssil O vício O vício! Ah! Uau! Peguei! Tá com você! Hã? Uau! Ora, olá você Eu quero ser o seu namorado Onde é que foi parar o pica-pau? Esquece aquele pica-pau Ele não merece você Vamos nos casar Agora mesmo Eu acabei de lembrar Eu esqueci de pagar os impostos Amor da minha vida Volta aqui! Feliz dia dos namorados, pessoal E lembrem-se Se virem um panda voador Epa! Espera um pouco aí, seu esquisitão A Winnie é minha namorada Eu quero compromisso Eu mudei de ideia Eu quero compromisso Casa comigo! Casa comigo! Não vão embora Eu volto já com outro desenho Episódio de hoje Caça aos ovos de Páscoa Versão brasileira Dela Arte Rio Sejam muito bem-vindos Já está quase na hora Da caça aos ovos de Páscoa Anual Encontrem quantos ovos Caleidoscópios conseguirem E quem juntar mais Ganha esse Coelho de chocolate gigante Chocolate Não seria legal Se a gente ganhasse Pica-Pau A gente podia dividir o coelho Com gêmeos Dividir? Ah, não! Eu treinei por meses Eu vou voar solo Nesta missão Tá bom Então pode levar Sua amiga coelha gorda Para o cinema No fim de semana Vocês têm 30 minutos Mais uma coisinha Se vocês acharem o ovo gigante Que eu escondi Ele conta como 25 dos normais Que os jogos comecem! Achei um! E outro! Uhul! Achei um! Achei outro! Achei um! Achei um! Atenção, caçadores de ovos Faltam 15 minutos Tenho que achar aquele ovo enorme Uhul! Uhul! Zeca! Tchauzinho! Atenção! Só faltam 10 minutos! A gente já ganhou essa! Olha só todos esses ovos, querida! Uhul! 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 O ovo bônus, princesa! É, o jogo tacanho! Uhul! Uhul! O que tá acontecendo? Uhul! 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 Zeca! Está me ouvindo? Olha, Verônica, nós ganhamos! Zeca! Uhul! 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 Ah, nossa! Encontramos o tesouro! É tão leve! É, porque é um balão! Uhul! 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 Vamos pegar os ovos! Uhul! Uhul! Tchau! E tem um bovão! Uhul! Uhul! Hey! Você roubou nossos ovos! Os ovos são nossos! É, são nossos! Uhul! Uhul! Repete isso na minha cara, seu passarinho que não foi! Por que não procura alguém do seu tamanho? Por quê? Você não pega seu novo namorado e bate ele como um ovo! Ha, 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 ha! Boa, amor! Ah, é um pequeno! Ah! Não! Não liguem pra mim! Eu só tô limpando! Não! Não! Não liguem pra mim! Eu só tô limpando! Ah! Ela vai explodir! Ah! 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 Pica-pau! Bom! Não dá pra fazer omelete sem quebrar alguns ovos! Agora ninguém vai ganhar o chocolate! Ah! Muito obrigada! 3, 2, 1... O que aconteceu? Pergunta ao Pica-pau! Vocês são uma piada mesmo! Olha o que eu acabei de achar! Eu ganhei! Me desculpa, Pica-pau, mas esse não é o ovo que eu escondi! Ah... Do que você tá falando? Hã? Hã? Ei! Mamãe! Socorro! Você queria o coelho todo pra você, não lembra? Ah! Ah! Mamãe! Pé! Mamãe! Ah! Tem alguém com fome aí? Ah! 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 Alô? Alô, Pica-Pau falando? Pica-Pau, onde você tá? A festa de aniversário da Lasquita e do Toquinho já começou há uma hora. É, eu tava, é, saindo agora mesmo quando você ligou. Ai, ótimo, porque os gêmeos não param de falar do presente que você prometeu a eles. O presente? Você esqueceu do presente, né? Winnie, como ousa suspeitar que eu esqueci do negócio? O console de videogame Mega Station. Pra sua informação, ele tá bem aqui nas minhas mãos. Embrulhado e tudo. Ai, que legal, até daqui a pouco. Se eu fosse um console Mega Station, onde eu me esconderia? Ah, não. Ufa, o último. Ei, solta o presente dos gêmeos. Este presente de aniversário é para os meus sobrinhos, dentita e bigodinho. Ai, volta aqui com o meu presente! Quem quer amostra de queijo grátis? Hum... Seu cuco maluco de cabeça vermelha! Então, você quer brincar com comida, não é? Amostras de queijo! Aô! Aô, Winnie! Pica-pau, cadê você? A gente já vai cantar parabéns! Ah, eu tô no meio do trânsito! Quando eu colocar a mão nisso aí... Olá, bela bailarina! Você, por acaso, viu um... Ah, Mag-Station! Ei! Passarinho, você não vai fugir de mim agora! Ah! 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 Amostras de queijo! Ah! 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 Agora eu sou o rei do mundo, Pica-pau! Ah! Não acredito que eu perdi pra uma morsa. O Mag Station, por favor. Vai ser dinheiro ou cartão? Eu levo isso. Obrigado. Atenção, clientes. O estabelecimento está fechado. Nós reabriremos amanhã às 10 da manhã. Peraí, por favor. Não, não. A gente está preso aqui. O que a gente vai fazer a noite toda? Ah, você é bom. Você que é. De nada, você que é ótimo. Peraí. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Bagunça na véspera de Natal. Versão brasileira. Dela Arte Rio. Ah, onde eu ponho a guirlanda? Uh, Papai Noel chegou mais cedo. Reio! Reio! Aí, Leôncio. O que você está fazendo? Esse ano eu vou ter a maior árvore de Natal da vizinhança. Bom, isso não é uma árvore de Natal. É a minha casa! Então, sua casa vai passar o Natal no quintal da minha casa. Coberta de belas decorações. Nada de Natal como um boneco de neve. Isso ainda não acabou, pica-pau! Só tenho que achar o lugar certo! Uau! Hã? Hum... Papai Noel! Uh, esse Natal eu quero um pônei e uma bicicleta e um skate e um capacete espacial, mas eu fico feliz com uma grande pilha de dinheiro. Tá bom. Quer levar a sério, passarinho? Vamos levar a sério! Tenho que colocar isso antes... Hã? Nada tem mais espírito de Natal que máquinas pesadas. Só um instintinho. Não tô vendo nada! Ah! 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 Relaxa! Esse gelo é bem duro, viu? Ah! Bom, eu me enganei. Ufa! Você devia se agasalhar mais. Tá resfriado. Não tá meio silencioso aqui? Que estranho. Como dizia o meu fofocinho, se não conseguir de primeira, explode alguma coisa. Vai um foguinho? V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V Eu já perdi a minha paciência! Eu desejo um Feliz Natal! Eu desejo um Feliz Natal! Eu desejo um Feliz Natal! E um bom ano novo também! Feliz Natal, Pica-Pau! Feliz Natal, Leôncio! Ei! O que a gente tá fazendo, Leôncio? É tempo de Natal! Mas na Terra, essas coisas... É, tem razão! Mas eu ainda não tenho árvore de Natal! Hmm... Ah! Faça as honras, Leôncio! Não! Você primeiro! Eu insisto! Juntinhos! Juntinhos! Nada mal! Mas falta alguma coisa! Uff! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje Escoteiros Atrapalhados Versão Brasileira Delarte Rio Oi, gente! Oi, Pica-Pau! Oi! Oi! Obrigada por cuidar das crianças hoje! Sem problemas! O que aconteceu aqui? Ah, eu só tava comendo um petisco! Caramba! Ei! Os dois tão usando uniformes dos escoteiros de penas? Aham! Aham! Bom! Eu fui escoteiro de penas também! Tinha distintivo por se entupir de comida gordurosa na época? Pra sua informação, Lasquita O Pica-Pau da Selva permanece uma lenda dos escoteiros de penas Ei! Eu posso ajudar vocês a ganhar uns distintivos! Eu acho que tudo bem É! É sempre útil aprender os métodos dos idosos Que bom que eu guardei meu uniforme de escoteiro de penas Aê! Olha só pra mim! Coube com uma luva, né? É... Vamos ganhar o distintivo de sobrevivência? Sempre foi meu favorito! Tem três passos para ganhar o distintivo de sobrevivência Coletar comida, fazer uma fogueira e construir um abrigo É mais fácil que furar madeira, Toquinho! Eu cuido disso! Ahn? Que madeira? Passo 1 Coletar comida Veja uma lista de plantas comestíveis Você não aprende a ser um homem da floresta em um livro Você vive! Vocês não vão pegar nada com isso aí! Vou lá! Essa vara não parece ser muito selvagem, Pica-Pau! Eu vou mostrar que... O quê? Eu fisguei alguma coisa Eu também! Por favor, vejam e aprendam! Nenhum peixinho é páreo pra vara automática ultra-proa! Peixe! Você vai chamar a ambulância? Não! Eu tô filmando! Tá legal! Vamos manter tudo simples por passo 2 Tá certo? Gravetos, faísca, fogueira Bom, eu tenho fósforos na minha mochila, Pica-Pau E o livro-guia diz que... Hã? 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 Maneiro! Hã? Hã? Livro-guia, livro-besta! Hã? Hã? Tadá! Hã? Obrigado! Obrigado! Hã? Hã? Como é que você não tá filmando agora? Pica-Pau! Hã? Hã? Sente o cheirinho do fogo crepitando... Tá na sua cabeça! Minha cabeça? Hã? 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 Não consigo assistir essa! Hã? Não se preocupa! Eu vou subir o vídeo pro YouTube e você pode ver depois! Hã? Hã? Isso vai aqui! Hã? 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 Ah? O passo número 3 está demorando demais. Mas temos que saber como preparar um abrigo. Abrigo é comigo. Sigam-me. E é bem mais firme do que aquela sua barraca. Como você sabe se é seguro? É muito seguro. Mais um livro-guia de... Para verificar sinais de ocupação. O que foi? Se eu não filmar, como vai se tornar viral? Obrigado de novo, Pica-Pau da Selva. A gente não ganhou os distintivos de sobrevivência, mas o de primeiros socorros é bem legal. E por causa das suas falhas épicas, eu me tornei viral. Oh, Pica-Pau, você ainda está com muita dor. Só quando eu pisco. Que nojo! Hora do almoço! Bom, quebrar quase todos os ossos do meu corpo me deixou com fome. Eu preciso comer. O que tem para hoje? Peixe. Peixe! Puro ouro. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Pica-Pau e a busca pelo tesouro perdido. Tchauzinho, inverno. Olá, Rio! O que você está fazendo aqui? Eu estou de férias. Eu também. Zeca, o Brasil é grande o bastante para nós dois. Então eu te ignoro e você me ignora. Eu já estou te ignorando, chapa. Tchá, tchá, tchá. O que o senhor achou? Uma mensagem na garrafa. Mas aqui só tem um monte de símbolos. Consegue entender alguma coisa? Ah, é a onça de Jade. O senhor achou um mapa para a lendária onça de Jade. Onça de Jade? Isso é muito bom, né? Ah, é? Sim, senhor. Mas a onça está escondida na mata atlântica do rio. É fácil se perder. Pode me ajudar a achar? Ah, Luiz pode ajudar a achar qualquer coisa. A não ser que não queira ser achado, é claro. Prazer em te conhecer, Luiz. Eu sou o Pica-Pau. Então parece que alguém achou o mapa do tesouro. É por aqui, senhor. E aí, o que acha? É muito lindo por aqui. Eu vou deixar o Cabeça de Penas me levar para o tesouro. Então eu roubo tudo bem debaixo do bico dele. Separa! Bom, parece que a gente está no primeiro marcador do mapa. Eu posso voar, mas como levamos você para... Eu balanço! Bom, fico feliz de entrar no balanço das coisas também. O mapa diz que temos que passar por aqui. Eu espero do fundo do coração que a onça de Jade vale a pena. Ah, mas vai valer pra mim. Não se preocupe. Às vezes essas cavernas têm bichinhos vivendo nelas. Ah! E às vezes tem bichões também. Eu vou tentar lembrar disso na próxima vez pra nunca mais entrar numa caverna escura. Foi um prazer conhecer você, amigo. Nós vamos sair daqui inteiros, Luiz. É só fazer o que eu faço. Eu tenho que admitir, foi bem divertido. Exceto pela parte do aracnídeo carnívoro gigante e eu fiz xixi nas calças. Tem alguém? Um aputre está sempre preparado. Ah, milagre, solta, milagre, bota! A onça de Jade está no topo de uma cachoeira. Mas precisamos de transporte. Bem-vindo a bordo do SS, Pica-Pau. Por favor, cuidado onde pisa. Mudança de plano. Zeca! Eu faço questão de mandar notícias suas para a onça de Jade. Devolve isso! Não se preocupe, Pica-Pau. Eu lembro o caminho. Um macaco nunca esquece. Eu achei que o elefante que nunca esquecia. Elefantes esqueceram que aprenderam a se lembrar com os macacos. Não se preocupe, se preocupe, por favor. Não tem parceira, é isso aí! Não tem parceira. Não tem parceira? Eu disse para a montanasse. Ah, ah, ah! E o que não? Que? Ah! Uau! Ah! Puxa, eu tô rico! Ei, peraí! Não, não vai, não! O tesouro é meu! Isso é meu! Peraí! A onça de chade é... Um restaurante? Quer dizer que a mensagem da garrafa era... Propaganda! Bem esperto, hein? Não tem tesouro? Não há maior tesouro do que compartilhar uma boa comida com um novo amigo! Falou bonito, Pica-Pau! Não, de novo, não! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Pica-Pau! Episódio de hoje... O Rio Continua Lindo Versão Brasileira Dela Arte Rio Eu não disse que o Brasil era ótimo, Winnie! E só nós dois aqui! E sua mãe diz que eu não sou romântico! Ah, que lugar lindo! Vem! Vamos tirar uma foto juntos! Estica o braço! Mas não bloqueie a montanha! Um pouco mais! Mais! Um pouco pra esquerda! Mais alto! Perfeito! Ai, é tão bom ter um tempo nosso! Só eu, você e a romântica cidade do Rio de Janeiro! Vem lá, Pica-Pau! Oi! Winnie, conheça meu mais novo amigo, Luiz! O melhor guiaturístico de toda a América do Sul! Eu convidei ele pra vir com a gente nesse fim de semana! Não é ótimo? Defina ótimo! Sabe o que dizem, amor? Um é pouco, dois é bom... E três é uma festa! Ah, é! É um grande prazer conhecer a senhorita! O quê? Comfo! Relaxa! O Luiz só tá sendo educado! Me permite mostrar a minha bela cidade? Oh, claro! Ai, Luiz, você é tão divertido! Eu admito que o seu sol tropical me deixou ressecada! Não tema, senhorita! Luiz vai comprar uma bebida de coco bem refrescante! Pro inferno com isso! Eu vou cortar o atravessador! Missão cumprida! Muito obrigada, Luiz! Eu pronunciei certo? Falou que nem brasileira! Acredite no que eu vou dizer! Você não conheceu o Brasil de verdade até que tenha assistido a um jogo de futebol! Ai, Luiz, eu gosto tanto de futebol! Então eu vou comprar os melhores assentos para nós, senhorita! Ei, desde quando você começou a se importar com o futebol? Desde que o Luiz fez parecer tão... encantador! Ai, me desculpe, mas acabaram os ingressos! É um jogo internacional entre Brasil e Suécia! Tudo bem, Luiz! Eu tenho certeza de que você vai achar outra coisa bem legal pra gente fazer! Ah, não! Se é futebol que a senhorita quer, então é futebol que ela vai ganhar! É a vez do Pica-Pau ser maravilhoso! Pica-Pau, o que você tá fazendo? Damas primeiro! Com licença! Que cheiro é esse? Pica-Pau, tem certeza de que essa drenagem de chuva leva ao estádio? Na verdade, senhorita, isso tá mais pra um... Como vou dizer? Esgoto! Ei, olha! Luz do dia! Viu? Eu falei que podia colocar a gente no estádio! Estamos a que distância do campo? É... Os melhores assentos da casa! E com o placar empatado! E só mais dois segundos no relógio! Reinaldinho com a bola! Ele mantém o controle! Chuta! Chegou! O Brasil vence! Vai, pé! Uhul! O quê? Isso foi claramente interferência de um torcedor! Como pode ser interferência de um torcedor? Eu nem torci! Tá legal, tá legal! Tá aqui, ó! Não tem nada no livro de regras sobre um Pica-Pau interferir! Sendo assim, o Brasil... Venceu! Eu retiro o que disse! Eu sou um torcedor! Eu amo esse jogo! E eu te amo, Pica-Pau! E eu amo você! Eu espero que nos levem para o banho, amigos! Vocês dois estão fedorentos! Meu amigo, deixa isso com um especialista! Eu amo você! 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 Legenda por Sônia Ruberti